a abrirem as escrituras no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2. Nós leremos de 1 a 19. Os irmãos podem continuar sentados mesmo. Eu farei a leitura de 1 a 19. São muitos versos, daria para ir até o 37, mas eu vou parar no 19. Está certo? Jeremias 2, de 1 a 19. Semana passada, ou semana retrasada, se eu não me engano, lendo as escrituras no meu devocional, esse texto falou grandemente ao meu coração. Então, trabalharemos ele e aplicaremos para a nossa vida como família na fé e como famílias que nós temos, esposa, filhos, nós aplicaremos essas verdades. Jeremias 2, de 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia, que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram, se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos neles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e Tafnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, se vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, se propício a nós, Pai. Fala o nosso coração, confronta-nos onde devemos ser confrontados, consola-nos onde devemos ser consolados, anima-nos, Pai, para servir o Senhor e viver para a tua glória. Seja conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu não sei quantos de vocês já assistiram a um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Um filme conhecido por muitos que conta a história de um jovem chamado William Kawamba. William Kawamba viveu no Malaya, e lá no Malawi, desculpa, é uma terra seca. E o William, quando tinha 14, 15 anos, a terra dele, o país passou por uma grande seca, principalmente a aldeia em que ele vivia. E o William, com essa idade, ele conseguiu construir um moinho, um moinho de vento, que conseguiu captar água de um poço profundo, bombear água, e, através dessa água, ele salvou a sua família. A sua família se beneficiou. Nessa terra seca, eles conseguiram plantar, eles conseguiram ter alimento. Eu fui ler um pouquinho sobre a história de William Kawamba, e o William Kawamba, em 2011, voltou lá para a sua aldeia, depois de estudar nos Estados Unidos, ele estava estudando nos Estados Unidos, e ele construiu uma bomba movida por energia solar, que levou água para toda a aldeia. Ele mudou a situação daquela aldeia. Por que água, pessoal? Água é vida. Quanto ao filme, eu paro por aqui, quem não assistiu, vai assistir, mas água é vida. Água traz vida. Onde há água, há abundância, há prosperidade, há vida. E é interessante que água sendo vida, o que nós vemos nesse texto, que é usado por Jeremias com a linguagem poética, nós vemos um povo, um povo que trocou a água, que trocou a água que trazia vida. O povo abandonou a água e quis outras coisas. E é o que nós veremos no texto. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias é um livro fantástico. Jeremias, ele foi chamado como profeta muito cedo. Os estudiosos dizem que entre 16 e 20 anos, Jeremias profetizou basicamente os últimos 40 anos do povo de Judá, o Reino do Sul, antes do cativeiro babilônico. Ele profetizava principalmente chamando o povo a se arrepender do pecado, a abandonar os seus ídolos para evitar o exílio, que era a punição de Deus se eles não abandonassem os seus ídolos. Não era nada popular a mensagem de Jeremias. Não era nada popular a mensagem de Jeremias. E aqui, eu já faço uma aplicação para os pregadores. Sejam pregadores leigos, seja você que prega para o seu amigo, para o seu vizinho, ou nós que pregamos aqui no púlpito. Não busque popularidade, busque fidelidade ao Senhor ao pregar a palavra. É o que nós devemos fazer, é o que Jeremias fez. Por isso, ele foi caluniado, perseguido, maltratado. Jeremias sofreu duras penas por ser fiel ao Senhor, irmãos. Jeremias tinha diante dele uma Judá, o Reino do Sul, com líderes corrompidos, sacerdotes corrompidos, profetas que profetizavam falsos ensinos e governantes maus corruptos. Havia uma crise política e religiosa instalada no reino de Judá. Parece os nossos dias, não é verdade? A gente olha para os nossos dias hoje e nós vemos algo similar, algo parecido. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o contexto de Jeremias, depois leiam o segundo livro dos reis, capítulo 22 ao capítulo 25 que vocês vão entender o que a gente está falando. Jeremias sofreu, mas ele pregou a mensagem. Ele já começa aqui no capítulo 2 trazendo a profecia para o povo de Judá. E o que nós vemos aqui, o que nós vamos meditar hoje nessa profecia de Jeremias, o nosso tema é não troque o manancial de águas-vivas. Não troque o manancial de águas-vivas. E juntando com o nosso tema, cuidando da família, se você quer cuidar da sua família, eu já adianto, não troque o manancial de águas-vivas de maneira alguma. Eu não fiz uma divisão das melhores, homileticamente falando, mas dividi o texto em duas partes, para a gente pensar aqui no texto e fazer algumas aplicações. A primeira parte eu chamei de antes e depois. Antes e depois. Do capítulo 1, desculpa, do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos uma Judá, um povo de Israel, antes e depois. O depois aqui é no tempo do profeta Jeremias. É interessante, irmãos, porque na aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança do Sinai, ele exigia, requeria do seu povo obediência e adoração exclusiva. Se nós lembrarmos do decálogo, o primeiro mandamento em Êxodo 3, Êxodo 23, desculpa, capítulo 20, verso 3, nós vemos o Senhor dizendo, não terás outros deuses além de mim. Não é para fazer nem adorar nenhum Deus. É eu, o único Deus a ser adorado. E o povo estava quebrando justamente o primeiro mandamento aqui. E o que Deus quer na sua aliança é que o povo volte às exigências da lei. Cumprir a exigência da lei era sinal, era evidência de fé, de fidelidade na aliança. Então, é com base nisso, meus irmãos, que o Senhor cobra o seu povo. Ele tinha uma aliança. Tanto é que nós vemos, a partir do verso 2, a profecia de fato, o Senhor relembrando da aliança, do convívio, do relacionamento que ele tinha com o povo de Israel como se fosse um matrimônio. Olhem aí para o verso 2. Ele diz, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se não semeia. Meus irmãos, o povo era fiel, o povo seguia o Senhor, o povo amava o Senhor. Sim, altos e baixos aconteciam, mas o Senhor está lembrando aqueles momentos em que o povo exercia fidelidade como uma noiva ao seu noivo, quando põe uma aliança no dedo e faz promessas e segue, sendo fiel ao seu noivo. Assim era Israel em relação ao Senhor. Era a nação escolhida. Então Israel, verso 3, era consagrada ao Senhor e era as primícias da colheita de todo o povo eleito do Senhor. Israel foi escolhida, teve a primazia, era como as primícias de uma colheita em relação ao Senhor e ele tinha esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. E o Senhor, Deus está lembrando esse relacionamento. Então no verso 4, ele diz, ouvi, e esse termo é como se fosse uma convocação para o tribunal de Deus. Ouvi que agora eu tenho coisas para dizer acerca de você, Israel, meu povo, que agora está se afastando. Olhem só o verso 5 que o Senhor diz. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O povo se afastou. Aquela noiva que era fiel à aliança se afastou. Tomou outro caminho, tomou outro rumo, se desviou do caminho do Senhor. O primeiro amor, como é uma linguagem que nós conhecemos lá de Apocalipse, foi deixado. O povo começou a se desviar. O melhor, irmãos, o melhor que eles tinham que era o relacionamento com Deus, não simplesmente foi deixado, foi trocado. Foi trocado. Entendam bem uma coisa, nós nunca simplesmente nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos, automaticamente nós estamos trocando o amor de Deus por outro amor. O lugar de Deus no nosso coração, quando ele é tirado, sempre é substituído e é o que nós fazemos. Eles estavam trocando o Senhor. Quando o texto diz indo após ídolos, esse termo indo após quer dizer que eles estavam servindo como vassalos outros ídolos. Ao invés de servir aquele que é digno de ser servido, o único Senhor, eles encontraram ídolos, falsos ídolos para serem vassalos. Se tornaram nulos como os ídolos. E eu me lembro aqui do Salmo 115, verso 8, quando o salmista vem dizendo que o povo fazia ídolos de barro, de madeira, que tinham boca mas não falavam, olhos mas não viam, mãos mas não apalpavam. Ele diz no verso 8, tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Aqueles que confiam ídolos se tornam como seus ídolos. a gente se torna, irmãos, aquilo que nós amamos. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos e era o que estava acontecendo com o povo. A pergunta que eu faço é pelo que você tem trocado o Senhor? Pelo que você tem trocado em relação à adoração ao Senhor? Quais os nossos ídolos? Nós devemos olhar para o nosso coração e entender qual ídolo eu tenho fabricado no meu coração? E o ídolo aqui nos nossos dias principalmente ele é mais sutil. Não é um boneco de madeira, não é um totem, não é algo de barro que nós construímos, uma estátua, uma imagem, mas é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, irmão? Minha irmã, o que tem feito com que você gaste todas as suas energias? O que é que te traz ansiedade? isso é um forte candidato a ídolo no seu coração. Nós temos que pensar no que estava acontecendo com o povo. Nós não fazemos estátuas para adorar, mas nós temos diversos ídolos. Nós podemos citar inúmeros como dinheiro, como diz Tim Keller no livro Deuses Falsos, dinheiro, sexo, prazer, fama, sucesso, reconhecimento, são vários dos ídolos que nós acabamos por criar e eles tomam o lugar de Deus no nosso coração. nós temos que olhar para o nosso coração onde está a nossa identidade é no Senhor ou em outra coisa. No verso 6, o verso 6 mostra para nós que Deus guiou o seu povo no deserto. O Senhor está lembrando o seu povo que eles foram guiados no deserto, na terra de sequidão, irmãos. Quando o povo estava num lugar onde não havia pessoas porque era difícil sobreviver ali, ali o Senhor estava sustentando o seu povo. o povo de Deus foi tirado do Egito, a maior nação naquele tempo, a grande potência mundial no tempo do Êxodo tira do Egito uma terra rica, fértil, onde tinha um rio, nilo, que trazia fertilidade, prosperidade e leva o povo para o deserto. E é no deserto que o povo é suprido, é no deserto que as roupas não se desgastam, é na sequidão que Deus sacia o seu povo. É enquanto todos olham e as circunstâncias são adversas, Deus está sustentando o seu povo porque Deus, meus irmãos, é o nosso manancial, é Ele quem nos sacia. Nós fazemos ídolos e corremos atrás das nulidades dos ídolos, nos fazendo nulos, mas é o Senhor quem nos sustenta. Somente o Senhor pode nos sustentar, somente o Senhor pode nos saciar, como Ele saciou o povo no deserto. É interessante porque há um contraste no verso 7, Ele diz que Ele colocou o seu povo depois do deserto numa terra fértil, mas o povo contaminou essa terra com seus ídolos. Enquanto estava no deserto, buscando o Senhor, o Senhor os sustentou e quando o Senhor colocou eles na terra fértil para continuar adorando ao Senhor, o povo se desviou e se contaminou, contaminando aquela terra com falsos deuses, com ídolos que nada podem fazer. E o verso 8 ainda mostra para a gente que a liderança de fato estava corrompida, como já dissemos na introdução. Era uma liderança corrompida, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela administração do culto no templo, estavam corrompidos. Ele fala aqui também dos que tratavam da lei, talvez escribas, aqueles que ensinavam a lei para o povo, estavam corrompidos. os pastores e pastores aqui tem mais a ver com governantes entre o povo, líderes que governavam, estavam corrompidos, líderes da nação de Israel estavam corrompidos e os profetas. Diferente de Jeremias, eles consultavam e falavam inspirados em Baal, não no Senhor, Deus da aliança. Falavam o que o povo queria ouvir, afagava o ego do povo, trazia mentiras e enganos que satisfaziam a consciência dos desejos do povo e eles gostavam. Diferente de Jeremias, mas assim estava a liderança. E aqui, nessa primeira parte, eu trago algumas aplicações, irmãos. Cuidado, eu penso nesse cuidado para mim, para os pastores dessa igreja, para os presbíteros, nós como líderes, principalmente, devemos estar de olho no nosso coração para não nos corrompermos, porque uma liderança corrompida leva o povo à corrupção. É isso que acontece. Você que é líder no seu lar, cabeça do seu lar, cuidado para não se corromper, cuidado com as coisas que você tem buscado, porque se você se corromper, é fácil o seu lar se corromper. Você, mãe, cuidado para não se corromper. Você, pai, cuidado para não se corromper. E você se corrompendo, é muito fácil que seus filhos se corrompam também. Líderes no meio do povo de Deus, seja lá o que você faça como líder, cuidado para não se corromper. Corrupção se alastra, irmãos. A corrupção se alastra. Olhemos para trás, talvez nós, na caminhada cristã, tenhamos começado bem, muitos de nós, como o povo de Deus, e se afastou. Olhemos para trás e percebamos onde foi que nós erramos e nos afastamos. Onde foi que começou o nosso desvio? Percebamos, peçamos perdão ao Senhor e voltemos ao caminho. É o que nós devemos fazer, irmãos. Meus irmãos, ao longo da caminhada ministerial, que eu costumo dizer que eu não tenho que ser um pastor ordenado para o ministério ter começado. O ministério começou tem anos, eu entendo assim. Nós, Deus vai colocando no nosso caminho pessoas, entre o rebanho, pessoas de fora para nós aconselharmos. E aconselhando casais, irmãos, aconselhando muitos casais. Eu percebo que, eu não vou dizer sempre que sempre é muito forte, mas quase sempre que as pessoas chegam com problemas quase impossíveis de serem resolvidos. quando a gente vai olhando para o histórico, pescrutando a história, o histórico do casal, o fundamento foi deixado tem tempo. É impressionante, irmãos. Se o fundamento for deixado hoje, hoje mesmo, volte, pegue e se firme no fundamento. O fundamento é o evangelho, o fundamento é a verdade de Deus. Quando a gente aconselha casais e o problema já está explodindo, quando nós vemos o histórico já deixaram de orar tem tempo, já não há oração individual, já não há oração entre o casal, já não há culto doméstico, já não há leitura da palavra, já não há comentário acerca das verdades das escrituras, já não há deleite nessas coisas juntos, irmãos. Se você tem vivido assim dentro do seu lar, e para você individualmente também, repense e volte para o fundamento. Busque o Senhor, não abandone o fundamento. Cuide da sua família, cuide do seu lar, cuide de você mesmo, se apegando ao Senhor, não o abandonando. Restaurando o relacionamento, pedindo perdão, por meio de Cristo você tem perdão, e esse relacionamento é restaurado, e você caminha na presença do Senhor. Faça isso, não faça com o povo de Deus, olhe para o antes e para o agora, e se se desviou, volte para como era antes, como o Senhor manda o povo fazer. através do profeta Jeremias. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui do verso 9 ao verso 19, o que eu chamei a troca do manancial. É o fato que acontece aqui. O povo trocou o seu manancial. O texto já vem indicando isso, mas agora vem de fato com linguagem poética o profeta Jeremias mostrando claramente o que o povo fez. E no verso 9 nós vemos o Senhor dizendo portanto ainda pleitearei convosco e ele fala também com os vossos filhos se eles continuarem nesse mesmo caminho. E esse termo pleitearei é como se fosse uma denúncia formal. É o Senhor chamando o povo novamente para o tribunal, o tribunal de Deus, com a acusação, a queixa do acusador diante do povo, mostrando o pecado, os males que o povo de Deus estava cometendo. No verso 10 diz, o Senhor diz através de Jeremias passai as terras do mar de Chipre e vede mandai mensageiros a quedar e atentai bem e vede que se jamais coisa semelhante sucedeu. Percebam o que o profeta está dizendo aqui sendo boca de Deus. O Chipre, Chipre ficava no ocidente e para eles talvez fossem o lugar mais distante que eles conheciam para o lado ocidente. e quedar ficava no deserto arábico, ficava no oriente. É como se o profeta estivesse dizendo, percorra tudo por aí, do ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente, vocês não vão ver coisa parecida. O povo de Deus que adora o único Deus, vive verdadeiro, está abandonando o seu Senhor. E muitos povos por aí que têm ídolos, que não podem fazer nada, eles não abandonam os seus ídolos. que incoerência, irmãos. Era o que estava acontecendo com o povo, era o que o povo de Deus estava fazendo. E aí nós vemos o verso 11 que é forte, irmãos. É um verso impactante, olha o que o Senhor diz através de Jeremias, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, pois que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O povo de Deus, irmãos, trocou a glória deles. Qual era a glória deles? O próprio Deus. Deus era a glória do seu povo. O seu povo não é nada sem o próprio Deus. É Deus quem sustenta, é Deus quem salva, é Deus quem mantém o seu povo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo poderoso, o Deus dono de toda glória. O povo abandona esse Deus. para seguir deuses que não têm valor nenhum. Ídolos desprovidos de qualquer qualidade, desprovidos de vida. É por isso que eles trocaram. Eu me lembro de Eclesiastes, irmãos. Eclesiastes, nós podemos resumir com o verso 2 do capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade quer dizer fugacidade, vapor. A vida sem Deus é como correr atrás do vento. E o povo de Deus, no tempo do profeta Jeremias, e nós sabemos que muitas vezes, nos dias de hoje, estão correndo atrás do vento, estão buscando coisas para si, coisas que em si não são ilícitas muitas vezes, mas, sem viver para a glória de Deus, nós nos tornamos aqueles que correm atrás do vento, se satisfazem por algum momento, mas são coisas vãs que não vão nos acrescentar e trazer nada de verdade, algo que podemos dizer que de fato tem valor, tem profundidade. Sexta-feira, aqui com a UPA, eu preguei com o texto base, com o texto base, usei 1 Coríntios 10,31, onde o apóstolo Paulo diz aos Coríntios quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é interessante, irmãos, que esse texto está num contexto onde o apóstolo Paulo está falando da liberdade cristã. Sabe o que é interessante? Você quer ser livre, porque as pessoas acham que ser livre é fazer qualquer coisa, e esse é um grande engano. As pessoas se prendem nos seus pecados e aos ídolos achando que fazendo qualquer coisa elas são livres, mas elas são escravas do pecado, são escravizados pelo pecado, mas você quer ser livre de fato? Tudo o que você fizer, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus e você vai fazer tudo com liberdade. Sabe por quê? Porque quando você faz para a glória de Deus, automaticamente aquilo que é ilícito diante de Deus já é tirado da sua agenda, daquilo que você vai fazer. Você não faz aquilo que é pecado contra Deus, porque senão você não vai estar glorificando a Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você pega aquilo que é listo e não torna aquilo ilícito. O que seria? Um exemplo. Se eu gosto de me divertir, Deus me criou e me divertindo, eu glorifico a Deus. Mas quando eu vivo só para a diversão, eu não estou glorificando a Deus, eu estou fazendo um ídolo, meu ídolo é a diversão. Vocês percebem? Eu já não estou mais glorificando a Deus. então eu me divirto no momento, no tempo certo e assim eu glorifico a Deus. Mas quando eu faço disso um ídolo, eu já não estou glorificando. Quer ser livre, irmão? Quer ser livre, irmã? Faça tudo para a glória de Deus e você vai ser livre no Senhor. Vai viver para o Senhor. Mas o povo não estava fazendo assim. E aqui vem o texto que para mim é chave, o verso chave que é o verso 13. Olhem para o verso 13. Ele fala no 12 dos céus como testemunha do que o povo estava fazendo e aí no verso 13 o profeta diz porque dois males cometeu o meu povo. Percebam, dois males. Aqui está resumido o porquê que o povo pagaria. Seria exilado. Iria para o exílio babilônico. Sofreria as consequências nas mãos do Senhor. Porque dois males o Senhor fez. Primeiro, a mim me deixaram. Eles deixaram o Senhor. Quem é o Senhor? O manancial de águas vivas. Eles abandonaram o Senhor, irmãos. Que é o manancial de águas vivas. Que é aquele que sacia a sede, que sustentou o povo e continuaria a sustentar. Bastaria o povo ser fiel à sua aliança, mas o povo quebrou a aliança e não se voltou. O Senhor ainda dava chance. Se arrependam, se arrependam e o povo não se arrependia. Ele é o manancial de águas vivas. Mas, como eu disse, automaticamente, quando você abandona o manancial, você vai arrumar alguma outra coisa. Sabe o que são essas outras coisas? Olha o texto. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Todo ídolo é uma cisterna rota. O que é uma cisterna rota? O povo nessas terras desérticas, eles construíam cisternas, cavavam cisternas e, quando chovia, acumulava-se água e eles se utilizavam dessa água. Como nós dissemos, água é vida. Só que as cisternas rotas são cisternas rachadas e eles retinham a água, mas a água ia escoando e, quando eles voltavam lá para pegar a água, que tanto eles precisavam, já não tinha mais água. A água se foi. É isso que um ídolo faz. Um ídolo vive de aparência. Um ídolo, ele se mostra bonito, se mostra uma cisterna de longe e, quando você chega lá, sabe o que acontece? Não tem água, não tem vida. Quando você está vivendo com um ídolo, você vê que ele vai te escravizando, te matando, te sugando e ele não sacia a sua sede. Ele te dá cada vez mais sede. Pelo contrário, ele te prende e ele te engana até te matar por completo. É isso que o ídolo faz nas nossas vidas, irmãos. É isso que os ídolos fazem nas nossas famílias. É isso que os ídolos fazem com os nossos filhos. E nós devemos estar alertos porque essa profecia não é só para o povo de Judá, é para nós hoje. Para nós nos voltarmos para o Senhor. Não cavarmos cisternas rotas trocando o manancial de águas vivas por cisternas rotas. O Senhor foi trocado. O verso 17 também enfatiza isso. Em uma pergunta que nós sabemos a resposta acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho. O Senhor estava guiando o povo. O Senhor nos guia, irmãos, na sua palavra e nós quantas vezes o abandonamos seguindo conselhos humanos, conselhos de homens falhos. Nós abandonamos o conselho do Deus imutável, fiel, que não mente pelo conselho de pessoas traiçoeiras, homens de ânimo dobre, homens que mentem, homens que são infiéis, conselhos humanistas, nós fazemos isso de pessoas falhas, trocamos pelo conselho do Deus perfeito por esses conselhos. Verso 18 o profeta diz, agora pois que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Niro ou indo a Síria para beberes as águas do Eufrates. Ele cita aqui as duas grandes nações daquele período, Egito e a Síria, com seus grandes rios que traziam vida, por assim dizer, o rio Nilo no Egito, o rio Eufrates para a Síria. E é como se, e ele usa essa expressão do beberes as águas do Nilo ou do Eufrates, porque ele está falando desse manancial de águas vivas, é como se ele estivesse dizendo, não recorra aos recursos humanos, por mais belos que pareçam, por mais bonitos, atraentes, são engano. Por maior que seja o rio Nilo, por mais belo que seja o rio Eufrates, não troquem o manancial de águas vivas por essas coisas. Irmãos, não sejam seduzidos pelos atrativos do mundo, que às vezes são bonitos, às vezes têm cara de piedade, às vezes têm cara de erudição, às vezes nós acreditamos em pseudo-cientistas que se dizem conhecedores da mente humana, do coração, quando a palavra diz que ela é suficiente para essas coisas e nós procuramos o conselho imperfeito, trocando o conselho perfeito por esse conselho imperfeito. É o que nós fazemos muitas vezes, infelizmente, e sem perceber, várias vezes fazendo isso, é que nós acabamos com a nossa família. Verso 19 fala das consequências. O povo sofreu as consequências porque não se arrependeram. Você quer sofrer as consequências? Se você não quer sofrer as consequências, se volte para o Senhor. Se você não quer sofrer as consequências na sua casa, na sua família, abandone os seus ídolos, se volte para o manancial de águas vivas, largue as cisternas rotas que não retém água, que você tem criado. Se volte para o Senhor. Como já disse, repito, ídolos não podem saciar as nossas necessidades mais profundas. Meus irmãos, mais uma vez, lembrando aqui de aconselhamentos que nós fazemos muitas vezes e outras histórias, uma delas que eu cito aqui, certa vez, estava eu, na época ainda, reverendo o pastor Roster, pastor dessa igreja, e nós estávamos reunidos como nós nos reunimos semanalmente para orar, para ler as escrituras, e aí ele recebeu uma mensagem no celular, era um vídeo, e era de uma pessoa que estava passando crise no casamento, e aí ele resolveu abrir o vídeo. Meus irmãos, o casal que estava com crise no casamento estava em uma balada, em uma balada, bebendo e se divertindo, mandaram sem querer o vídeo para o pastor. Mas por que que eles estavam lá? Eles ouviram os conselhos que não eram os conselhos da palavra. Vão apimentar o casamento de vocês que vai dar certo, vão se divertir juntos, vão curtir o que o mundo está oferecendo, porque é legal, é bonito, todo mundo se diverte nessas coisas, e eles foram. e Deus denunciou, Deus mostrou, porque eles ouviram os conselhos e abandonaram o manancial e trocaram por cisternas rotas. Foi o que eles fizeram. Certa vez, lembro de um adolescente que com crises os pais levaram, vou chamar de terapeuta, levaram no terapeuta, e o terapeuta disse para ela, menina, você é nova, vai namorar, vai conhecer os meninos da sua idade, vai para as festas, o que você está fazendo em uma igreja? Você quer virar beata? Os conselhos que foram dados, ao invés de ir para as escrituras, abandonou o manancial de águas vivas, trocou por cisternas rotas, por engano. Me lembro ainda de um outro exemplo, de um casal, irmãos, que eu caminhei por um período, e eles confessaram que eles quase caíram na lábia de um chamado terapeuta também. E qual foi o conselho para que o casamento tivesse graça novamente? Façam troca de casais. É assustador, é isso, é o conselho do mundo. E quase eles caíram, porque esqueceram o manancial de águas vivas. Estavam buscando cisternas rotas para se saciarem, saciarem a sua sede, para fazer com que as coisas voltassem ao normal. Ah, irmãos, quantas cisternas rotas nós cavamos. Tem coisas que são listas em si, mas nós fazemos delas cisternas rotas. Tem gente que acha que vai resolver o problema na sua casa viajando. A casa está difícil, está com problema. Viajar é bom, é, a gente descansa, mas não coloca a esperança nisso. não é viajar que vai mudar as coisas. Tem gente que está com problema no namoro e fala, não, quando casar dá tudo certo. Cisterna rota, casar é bom, mas casar não vai resolver a sua vida como casal. Você tem que buscar o manancial. Tem gente que quer se divertir, se divertir para se desestressar e cava cisterna rota e esquece do manancial. Se divertir em si é errado, já falamos que não, mas não coloque sua esperança na diversão. Tem gente que vai fazer compras, comer chocolate, falar, vou desafogar as mágoas. Busque o manancial. Sem o manancial não adianta, irmãos. Sem o manancial você vai ter sede, cada vez mais sede, vai secar, perdendo a vida. Quais são os seus ídolos? Dinheiro, carreira, conforto, aparência, inclusive nas redes sociais que você tem que postar a melhor foto e ter curtidas lá, senão isso te deprime. Diversão, prazer, estabilidade, qual é o seu ídolo? Homem, como você tem liderado o seu lar? Como você tem liderado a sua esposa? Sua esposa tem sido conduzida por você aos pés da cruz? Ou quando a coisa está feia, você vai jogar seu futebol e fala pra ela ir assistir a novela dela ou a série do Netflix? Como você tem conduzido o seu lar, seus filhos, como disse aqui na reunião dos homens, qual foi a última vez que seu filho te pegou de surpresa orando? Você é um exemplo pro seu filho como homem de oração? Você chama o seu filho pra orar? Você chama a sua casa pra se colocar de joelhos diante do Senhor e buscar o manancial de águas vivas? Como você tem conduzido o seu lar, homem de Deus? Você, mulher, que você tem buscado como prioridade na sua vida? Ter a casa arrumadinha é bom, limpinha, cheirosa é bom, mas cuidado pra isso não tomar o seu coração. Às vezes, irmãos, uma casa bagunçada pode ser um bom sinal de que essa mulher priorizou o manancial. Quantas mulheres, donas de casa, mães, se estressam e vão ficando ansiosas porque não tem a casa perfeita, limpinha, bonitinha, louça lavada. Cuidado. Cuidado com o que você vê na internet, tudo perfeitinho e acredita nessas mentiras e cria ídolos pra você. Cuidado que você pode destruir o seu lar dessa maneira. Cuidado com os ídolos. o que vocês, pais e mães têm buscado pros seus filhos? Uma boa formação pra terem um bom emprego, pra passarem num bom concurso, pra irem pra uma universidade federal, estadual, fazerem o melhor curso, irem estudar em Harvard. Isso é bom? Maravilhoso. Mas não coloque a esperança nisso. Não gaste todas as suas fichas nisso. Às vezes, nós gastamos nossas fichas nisso, preparamos nossos filhos muito bem preparados pro vestibular. Mas nossos filhos não sabem nem quantos livros tem na Bíblia. Nossos livros, nossos filhos não sabem nem quem é o apóstolo Paulo. Alguns, se brincar, não sabem nem dizer quem é o centro das escrituras. Jesus. Cuidado. Cuidado com o que você tem buscado pra sua casa, pro seu lar, pra sua família. cuidado pra em nome do conforto, em busca do conforto, você não deixar seu filho 24 horas na frente de uma tela. E saibam disso, irmãos. Gravem isso. Em relação ao discipulado, a pergunta que nós devemos fazer não é se nossos filhos estão ou não estão sendo discipulados. Nossos filhos estão sendo discipulados. Certamente. A pergunta que devemos fazer é por quem eles estão sendo discipulados e como eles estão sendo discipulados. Se não é por você, tenha certeza que ele está sendo discipulado por outro. E se está sendo por você, que seja através do manancial, das escrituras, da palavra de Deus. Você deixa seu filho trancafiado, ele está sendo discipulado pelos youtubers que influenciam, pelos filmes, pelas séries, eles estão sendo influenciados, pelo videogame, eles estão sendo influenciados, estão sendo discipulados. Quando chega lá na frente, você não sabe porquê e você fica se queixando, porquê que meu filho aderiu ao homossexualismo, porquê que meu filho saiu da igreja, porquê que meu filho não quer buscar o Senhor, porquê que meu filho faz isso, isso ou aquilo. Nós ficamos nos perguntando depois. Façamos a nossa parte, irmãos, no que temos que fazer, façamos, assumamos, nos arrependamos e discipulemos nossos filhos. E eu caminho para finalizar, irmãos. lendo um texto, não precisam abrir, eu abro aqui, João capítulo 4, mostra para nós quem é a água viva, quem é a água viva que sacia a nossa sede, quem é a água viva que se dela bebermos, nunca mais teremos sede, ela sacia verdadeiramente, não como os ídolos que enganam, mas sacia definitivamente, que água é essa? Verso 10 do capítulo 4, replicou-lhe Jesus, se conheceras, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Conversa do Senhor com a mulher samaritana, verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará não tornará, desculpa, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, busquemos o Senhor Jesus e ele está nas escrituras de Gênesis Apocalipse, o Senhor Jesus está sendo anunciado, busquemos o Senhor, ele é a água que sacia a nossa sede, ele é quem nos supre, nos sustenta, nos sacia verdadeiramente, é o Senhor Jesus, como cantamos aqui, hoje no momento do louvor, só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém, na tempestade ou sequidão, com um grande amor, profunda paz, em meio a lutas, em horas más, consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Esse é o manancial de águas vivas, o Senhor Jesus é a água viva, irmãos, que sacia a nossa sede verdadeiramente, como diz Apocalipse 21, 6, falando do novo céus e nova terra, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei da grande fonte da água da vida, o Senhor Jesus é a água da vida, é dele que vamos beber para toda a eternidade, novos céus e nova terra, conheça, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, certamente seus ídolos serão dissipados, procure conhecer cada vez mais profundamente, ter um relacionamento com o Senhor Jesus e os seus ídolos serão automaticamente dissipados, e agora de fato eu finalizo com o último texto, Filipenses 3, de 7 a 8, os ídolos do apóstolo Paulo foram dissipados, porque ele conheceu a Cristo, e no capítulo 3 de Filipenses ele diz o seguinte, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, busque o Senhor Jesus, diariamente como prioridade da sua vida, busque o Senhor Jesus, a água viva que desce dos céus e te sacia, te dá vida eterna e os ídolos automaticamente serão dissipados, se tornarão refugio, se tornarão perda, porque serão incomparados, ou melhor, o Senhor Jesus será incomparavelmente maior do que todas as outras coisas, que o Senhor nos ajude, irmãos, e dessa maneira estaremos cuidando da nossa igreja e de nossas famílias, oremos, Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela tua palavra, Pai, eu fui altamente confrontado por essa palavra e talvez como profeta Jeremias, Pai, sentir dores por causa dos meus pecados e dos ídolos que criam, sentir dores, ó Pai, porque no meio do povo de Deus há ídolos, em oração, clamei ao Senhor, perdoe os meus pecados, Pai, arranque do meu coração todos os ídolos e é a minha oração hoje para a tua igreja, Pai, perdoe os nossos pecados, livra-nos dos ídolos, ó Deus, se revele a nós profundamente, o Senhor que é o manancial de águas vivas, o Senhor é a água viva que desce do céu, que sacia verdadeiramente a nossa sede e se há alguém aqui hoje que ainda não bebeu dessa água, que o Senhor se revele a ele, que ele abandone tudo aquilo que ele tem colocado a sua esperança e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e rendido aos teus pés, seja saciado para todo o sempre, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. 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 Amém.